Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei e o que eu ganhei lá na feira da Beauty Fair, acho que fala assim, e espero que vocês gostem. Então eu vou começar por essa bolsa aqui bem bonita, essa sacola, que é da Labella Liz. Aí eu ganhei bastante amostrinha grátis, ela tava dando bastante amostrinha e jogava assim. E pra mim ganhar essa bolsa, gente, eu subi até no palco lá. Então lá tinha muitos lugares dando amostrinha grátis e os preços dos produtos estavam bem em conta mesmo. Então eu ganhei essa amostrinha aqui da Labella Liz, banho de brilho. Ganhei esse negocinho aqui de spray que é... Repara os fios e dá força, brilho intenso, hidrato os cabelos secos, toque sedoso e suavidade. Ganhei esse aqui também, ó. Achei bem legal. Vem 15ml. Ganhei esse aqui, isotônico, capilar. Eu vou usar tudo e vou fazer resenha aqui pra vocês, viu, gente. Ganhei dois dele, ó. Ganhei esse aqui, viúva negra. Dois. Esse aqui, salva cabelo. E mais esse progressivo no chuveiro, ó. E essa sacola muito bonita. Né? Aí ela é de abotoar, ó. É bem grande. Então eu ganhei essa sacola. Eu fui também na estante da Forever Liz, profissional. Aí tinha algumas youtubers lá. Aí elas deram essa sacola aqui. E dentro da sacola, veio essa tiarinha aqui, a coisa mais linda. Todo mundo que foi lá ganhou. Que também é escrito Forever Liz. Eu amei essa tiara. Ganhei essa tiarinha. E veio alguns... Algumas amostrinhas pra gente testar, né? Pra ver se gosta. Então veio esse aqui, ó. Shampoo ultra hidratante, bomba. Muito cheiroso. Tem cheirinho de chocolate. Esse aqui, desmaia cabelo. Esse energético capilar. E mais um bomba. Então veio tudo isso dentro dessa sacolinha. E veio um catálogo mostrando os produtos que tem a linha. Se eu gostar, vou comprar, hein? Espero que seja muito bom. Ganhei! Deixa eu ver aqui. Ganhei também muitas amostrinhas da marca Garota Estúpida. Veio de todos os tipos. Ó, banho de verniz. Máscara de hidratação para cabelos cacheados, ó. Eu comprei o creme sem enxágue dessa marca. Ó, ganhei vários sachês dessa loja, ó. Muitos. Vou experimentar todos. Eu comprei dessa marca, esse creme aqui. Nossa, gente, eu achei ele muito cheiroso. Ele é um ativador de cachos. Eu paguei 18 reais, mas na internet tá mais caro. Mas, ó, eu paguei 18 reais. E ele, ó, é intensificador de cachos. E ele é um ativador de cachos. Gente, o cheiro dele é maravilhoso. Ó, e a corzinha dele é azul, ó. Dá pra vocês verem? Nossa, mas o cheiro dele é incrível. Eu tô doida pra usar. Comprei... Aí, dessa marca, foi isso que eu comprei. Comprei só esse ativador de cachos. Aí, eu fui na lojinha de maquiagem, da Uber Rose. Acho que é assim que fala. Aí, eu comprei essa palhetinha, ó. Vem 12 cores. E vem mais um primer. Vou ver aqui pra vocês verem. Mais um primer de olho, ó. Nossa, eu amei a cor dessa palheta. Ó. E veio mais um primer pra passar, ó. Nossa, mas eu amei essa corzinha. Comprei também esse lavador de pincéis aqui. Era R$5,00, que é pra lavar os pincéis. Pra quem viu lá no outro vídeo, eu comprei vários pincéis. Então, logo, logo, vou aprender a me maquiar. E vai ter vídeo de maquiagem. Comprei esse iluminador. É... bronzeador, né? O médio, o número 2. Nunca usei, eu vou aprender a usar também. Comprei essa base. Mate. Que tá todo mundo fazendo vídeo também. Claro que ela é muito boa. E mais um primer de olho, ó. Eu paguei R$5,00 nesse primer. No iluminador, eu paguei R$15,00. E... Na base, eu paguei R$12,00. Gostei bastante. Tinha muita coisa, mas só que não... Não dava pra comprar, né? Porque não vinha pouco dinheiro. Aí eu comprei dessa loja aqui. É... G... Não. É G.Hair. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Mas eu achei bem legal. É cachos estilosos, umidificador, óleo de coco. Ó, gente. Eu paguei R$15,00 nesse aqui. Olha, eu ganhei essa bolsa. Que é dessa marca também. Muito boa, muito forte. Eu usei ela o... O passeio inteiro lá. Pra colocar as coisas. Aí... Dessa marca... É... G.Hair. Eu ganhei várias amostrinhas, ó. Banho de verniz. Esse aqui é de outra marca. Esse aqui, ó. O shampoo e o condicionador. Que esse aqui é pra piscina. Tá precisando, hein, desse. Se for bom, vou comprar. Esse aqui... Caiu. Esse aqui... Emborrachamento. Que é anti-emborrachamento. Nem sei se eles tem um cheiro tão gostoso. Esse aqui é da marca... Icas, eu acho que é. Ou ricas. Aí veio a hidratação, a nutrição e a construção. Ó. Ganhei desse... Esses três. Ganhei duas amostrinhas desse. Ó. É dessa marca aqui, ó. Ricas Cross... Acho que é CrossFit. Mas eu tenho vários produtos. Quero ver se eu compro um... Um pra testar. Deixa eu ver. Ah, e ganhei também dessa marca aqui, ó. O... Cronograma no Triforce. Tinha uma... Da... Flips. Acho que é Flips que fala. S.O.S. Cronograma no Triforce. Quando a dupla é perfeita, o resultado é completo. Aqui fala, né? Então, lá tinha umas piceirinhas que tava dando e você ia lá e retirava. Aí vinha esse cartãozinho, ó. E vem duas amostrinhas, ó. Então, esse aqui é a máscara de tratamento extremo. E a outra, a máscara de nutrição. Olha, eu achei muito gostoso. Tem um cheirinho bem docinho. Ó. Muito bom. Ganhei várias amostrinhas diversificadas, assim, de vários tipos de marca. Essa aqui é da... Punkton. Xampu fortalecedor capilar e... Fortalecedor... E fortalecedor capilar refrescante. Essa aqui eu nunca usei, ó. Esse aqui é bem líquido e o xampu é mais grossinho, ó. Mas esse aqui é bem líquido. Esse aqui fala que é refrescante. Eu acho que deve ser tipo uma aguinha, não sei. Esse aqui é bem molinho. Dessa aqui, Clés. Clarilis. Novos caixas e um segredo. Aí veio o xampu e o condicionador, ó. Ah, eu achei tão linda essa amostrinha aqui. Eu não consegui achar onde tava vendendo esse creme aqui. Eu tenho que procurar. Ele é da Moça Bonita. Gente, parece o leite condensado, leite moça, ó. E ele tem, sabe, parece uma textura assim. Parece leite condensado mesmo. Olha que bonitinho. Eu achei linda essa amostrinha. Ganhei esse também da Clés. Lise. É... Duro de resgatar. Xampu reconstrução. Ó, então veio o xampu e o condicionador. Ganhei daí no ar essa máscara macadamia, livre de contraste e parabeno. Ó. Então ganhei essa aqui. E essa aqui. Essas duas amostrinhas daí no ar. Comprei lá nessa loja aqui, Alnatur, profissional, desperta cachos. Gente, eu achei muito cheiroso também esse creme aqui, ó. É pra cabelos em transição. Como vocês sabem, eu tô... Meu cabelo tá em transição, então eu comprei tudo que eu comprei foi pra cabelo cacheado. E esse aqui eu achei muito bom. Eu paguei 13 reais. Na internet também ele tá bem mais caro. Ele vem em 310 gramas, ó. E ele é muito cheiroso. E ele é grossinho a consistência dele. Nossa, ele é muito cheiroso. Gostei muito. Aí quando eu comprei ele, eu ganhei esse negócio aqui que é pra pessoas que fazem química no cabelo e depois passam pra tirar aquele cheiro de química, sabe? Então eu ganhei isso aqui. E também ganhei esse negócio aqui que é pra pessoas que fazem, acho que luzes no cabelo. Ganhei esse aqui também. Então lá tinha aquelas lojas do Xing Ling, então tava vendendo esses anéis 4 reais cada anel. Eu comprei este. Achei bem bonitinho. E este daqui, ó. Muito bonito, ó. Eu paguei 4 reais em cada um, mas tinha muita coisa. E também ganhei outras amostrinhas, ó. Um monte de amostrinhas. Da G.Hair. E dessa Iscas aqui. A gente chama aí. Ou Iscas. Ou Ricas. Mas escreve assim, ó. Ganhei bastante amostrinha desse. E da G.Hair. Bastante. Pessoal, foram essas comprinhas que eu fiz. Ó, essa bolsa aqui também, ó. Que eu ganhei, que eu tinha mostrado aquela hora. Ela é muito forte, muito resistente, ó. Bem grande. Eu gostei bastante. Então, ó. No ano que vem vai ter de novo. Só tem uma vez por ano. Espero que vocês aí tenham se animado pra ir lá também. Porque eu quero voltar lá de novo. Tem muita coisa de maquiagem. Muita coisa de creme. Lá dá bastante amostrinha mesmo. Eu queria ter ido em outras lojas. Na Vult. Na Salon Line. Mas só que não deu tempo. Só deu pra mim dar uma passadinha, assim. Porque é muita gente. É legal, acho, que se conseguir os 4 dias lá. Eu acho que é bem legal pra conseguir andar lá. Eu não consegui andar em tudo. Tem um mapa bem grandão lá. Que você vai ver onde você quer ir. Mas é tão grande. É tanta fila. Que você não consegue andar em tudo. Então, é legal. Acho que se você for conseguir, assim, uns 2 dias. Pra conseguir ver bastante lugares. Então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Pra quem não é inscrito ainda, se inscreva. Que vai estar me ajudando muito. E muito obrigada. E muito obrigada.